Aqui pessoal, estou mostrando aqui um cavalinho baixeiro hoje Esse pretinho aqui Ainda é meio brabo Não é manso E eu estou fazendo um vídeo Para vocês aqui Para amantes de cavalo, de vaca Vaca leiteira hoje Para aqueles amantes de vaca E de cavalo Aqui Aqui é de corrida E aqui é a vaca leiteira Esse aqui é holandês puro Disseminação, esse novelho aqui O garrote top de linha Vocês estão vendo a estrutura dele Esse pintado Um touro É o reprodutor das vacas aqui É uma vaca Todas vacas bonitas Olha aí Essa aqui É disseminação pura É solandês É vaca aqui de 35 kg a 40 kg Essas vacas aqui Entrou no canal aí pessoal Não caiu de paraquedas Para ajudar nós aí no nosso vídeo Já vai dar logo o seu joinha aí Para o YouTube mandar para outras pessoas E se inscrevendo e comentando E vamos lá olhar o resto das vacas aqui Tem aquela outra ali Estão vendo Essa aqui Outra vaca top de linha Aqui Tudo leiteira Acima de 35 litros 30 litros 40 litros Olha aí Outra aí Ali é uma novilhazinha E aqui outra vaca Aqueles que ainda não é inscrito no canal Pessoal Já vai entrando E dando o seu like Compartilhando nas redes sociais E deixando aí nos comentários Que vocês estão achando aí Vai ver a vacuna preta aí Top de linha Leiteira aí Ela é gi Tirolanda Com Com holandês E aí Ela deu uma puxada mais a raça aí De Giz Essa preta Vocês podem ver Essa pretona aqui E é uma gileteira Olha É a gileteira Já essa aqui pessoal É a holandês pura Disseminação Top de linha Leiteira pura Leite Aqueles que ainda não é inscrito Pessoal É Já vai se inscrevendo Aqui eu vou mostrar um cavalo Outro cavalo Isso aqui É de vaquejada De derrubar boi Esse é de derrubar boi Olha Para quem gosta de vaquejada Olha aí o vermelhão Bonitão Bonitão o cavalo Mãe 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 O que é isso? E o vídeo de hoje é esse aqui Para aqueles que entram no canal ainda não é inscrito Se inscreve para ajudar o canal A continuar fazendo o vídeo aí para vocês Fica todos com Deus e até o próximo vídeo Fui